É, será? Será que ela sabe que nós que é o corre? Será que ela sabe que nós que é o bicho? Será que ela sabe do fuso de ouro e que depois de nós vai ser nós de novo? Será que ela sabe? Será que ela sabe? Será que ela sabe que nós que é o corre? Será que ela sabe que nós que é o bicho? Será que ela sabe do fuso de ouro e que depois de nós vai ser nós de novo? Depois de nós vai ser nós de novo? Depois de nós vai ser nós de novo? Será que ela sabe? Será que ela sabe? Será? Será que ela sabe que nós que é o corre Será que ela sabe que nós que é o bicho Será que ela sabe do fúzio de ouro E que depois de nós vai ser nós de novo Não é possível Ela tá ligada, não é possível Tá ligada, legal